Eu sofri muito por amor Quero te mostrar como se ama Eu sofri muito por amor Quero te mostrar como se ama Desde que eu comecei a sofrer de amor Nunca senti um amor profundo como o teu Hoje eu decidi editar amor Editar calor como o meu amor Hoje eu decidi editar amor Editar calor como o meu dedo Eu sofri muito por amor Quero te mostrar como se ama Eu sofri muito por amor Quero te mostrar como se ama Sabendo que eu estou sofrendo Mas você aguenta do meu sofrimento Sabendo que eu estou sofrendo Mas você aguenta do meu sofrimento Hoje eu decidi editar amor Editar calor como o meu amor Eu sofri muito por amor Quero te mostrar como se ama Eu sofri muito por amor Quero te mostrar como se ama Eu sofri muito por amor Amor Quero te mostrar como se ama Eu sofri muito por amor Quero te mostrar como se ama Eu sofri muito por amor Quero te mostrar como se ama Eu sofrei muito por amor Quero te mostrar como se ama Eu sofrei muito por amor